Bom, vamos seguindo, a gente vai falar agora sobre inteligência artificial que ampliou as possibilidades de aprendizagem, não só em termos de ferramenta, mas também no formato do ensino. Você concorda? Foi exatamente considerando tudo isso que uma empresa resolveu usar a tecnologia para conectar quem quer ensinar com quem quer aprender. E é justamente sobre isso que eu converso agora com o Marcel Nobra. Marcel é CEO da Betalab. E assim que fala, Marcel, seja bem-vindo. De onde você fala ao vivo com a gente? Oi, Milena. Boa tarde. Eu falo diretamente de São Paulo. Sim, eu sou fundador da Betalab, que é um ecossistema de aprendizagem corporativa. E a gente agora está lançando uma inteligência artificial que vai causar uma disrupção nesse mercado de educação corporativa que há algum tempo não tem sofrido nenhum tipo de grandes transformações. Que legal. Marcel, antes da gente entrar para falar mais sobre a Betalab, eu quero saber de você. É a sua primeira iniciativa empreendedora ou você já vem empreendendo em outras áreas? Não é minha primeira iniciativa. Eu já empreendi em outras áreas. Eu fui executivo durante muitos anos de diversas multinacionais, mas eu já venho empreendendo há cerca de sete anos. E a Betalab há cerca de dois anos. Foi uma grande transformação de descobrir o que eu gostava de fazer, com o que eu sabia fazer e tentar trazer alguma coisa diferente para o mercado. Sim. Agora, então, você empreende na educação só nesse segmento ou você tem outros empreendimentos paralelos? Não, além de empreender aqui na educação, eu sou professor também, sou educador de algumas escolas, faço mentoria também com startups e já tive um podcast, mas agora, por falta de tempo e de priorização, eu estou priorizando o projeto da Betalab mesmo. Entendi. Bom, então, no começo da nossa conversa, você estava dizendo que a proposta é uma revolução no ensino, né? E que você está, se não reposicionando a Betalab, mas está agregando inteligência artificial para treinamentos. Me conta, então, o que é esse ecossistema Betalab? O que vocês oferecem? Que legal, Milena. Na verdade, a gente oferece projetos de aprendizagem corporativa. A gente tenta entender qual a necessidade ou a dor de uma empresa e a gente oferece soluções de aprendizagem, desde treinamentos, até como vocês estão vendo aqui no vídeo, soluções com realidade virtual, simulações ou roleplay games, né? Simulações reais com atores e atrizes. A gente envolve arte, música. A gente também tem uma frente de entretenimento, onde a gente pode levar executivos das principais empresas para os principais eventos globais. A gente esteve agora no South by Southwest, agora em março, em Austin, no Texas, e voltamos trazendo essa novidade para o Banco do Brasil e para a Ipera, que são dois grandes clientes da Betalab, como um produto de entretenimento. E agora a gente está desenvolvendo essa inteligência artificial, que promete reduzir até 35% os investimentos com treinamentos, além da possibilidade de se tornar um Tinder corporativo, que vai conectar pessoas que têm habilidades com pessoas que têm necessidades, e essa vai ser uma conexão natural para que a empresa, dentro dela mesmo, sem precisar de grandes estruturas, consiga estimular o aprendizado, Milena, porque a gente tende a acreditar que o aprendizado é só numa sala de aula, com professores de um lado e alunos do outro, mas a gente está aprendendo o tempo inteiro. E a forma como as pessoas aprendem hoje mudou bastante, mas as formas como a gente ensina ainda não mudou. Então, é essa a nossa proposta. Sim. Marcel, eu paralelamente, assim como você também, tenho outras atividades fora do jornalismo, apresento muitos eventos, participo também de treinamentos, de projetos de capacitação, e eu vejo que isso é dessa coisa de ser interativa, dessa coisa de estar em conjunto, ou mesmo individual, mas com o apoio da tecnologia, está cada vez mais forte. Você já falou aí do lado positivo, que reduz para as empresas um grande custo, que é treinar, colocar todo mundo na mesma página, ainda mais em empresas grandes, né? E agora, me conta uma coisa, esse outro braço da Betalab que você acabou de comentar, eu não entendi exatamente essa coisa de conectar pessoas, né? Quem pode ensinar com quem quer aprender, porque no seu primeiro momento de Betalab, ou seja, você receber um briefing da empresa, e falar, olha, precisamos passar isso para os nossos colaboradores, eles têm que aprender sobre isso, e você criar um formato novo, entendi. Adicionar a inteligência artificial, também entendi, porque fica muito mais interativo, né? O treinamento acaba sendo individualizado, e gera dados também para a companhia, né? Que tipo de perguntas, qual o caminho que o funcionário fez, etc. Mas essa ligação entre quem quer ensinar, com quem quer aprender, me conta melhor sobre isso. Perfeito, Milena. Você imagina que a gente faz um assessment com todos os colaboradores de uma empresa, e ali eu vou identificar, através da visão, do que é relevante para a companhia, de como a empresa se autoavalia, e de como o gestor dela avalia ela em determinadas habilidades, em determinadas skills, separado isso em soft skills e hard skills, ou habilidades mais técnicas. A partir desse momento, a inteligência artificial começa a criar um score por habilidade, para entender o que é Milena, o que é o Marcel, o que é o Roberto, o que é a Fernanda, precisam desenvolver em ordem de prioridade. Além disso, então, eu consigo ter um mapeamento de todas as habilidades que são mais desenvolvidas e que precisam ser mais desenvolvidas dentro de uma empresa. E ali eu posso conseguir enxergar e fazer uma visão muito rápida num dashboard de quais são as necessidades por área, por cargo, enfim, por qual recorte eu quiser. Ali dentro dessa plataforma, eu também respondo qual é a forma que eu prefiro aprender, porque nós gostamos de aprender ou temos mais facilidade de aprender de formas diferentes, todos nós, e também eu posso colocar ali dentro que eu gostaria de me dedicar a uma hora, duas horas, três horas da minha semana a fazer mentorias. A partir desse momento, o sistema cruza essas informações e ele vai dizer, olha, Marcel, a Milena tem essas três habilidades que você mais precisa desenvolver, ela tem como pontos fortes e ela está disposta a dedicar uma hora da semana dela para fazer mentoria com você. E ele automaticamente conecta essas duas pessoas e a partir daí, essas pessoas combinam esse programa de mentorias. Ele pode ser combinado, ele pode estar programado dentro da inteligência oficial para já agendar essa reunião ou seja lá o que for, isso é altamente customizado. Que legal. Então, eu acho que a partir do momento que a gente transfere o conhecimento individual para dentro da máquina, e hoje a gente tem tecnologia para fazer isso, isso me dá possibilidades de muitas coisas, como mandar micro learning todos os dias para as pessoas, do que elas precisam desenvolver no formato que elas preferem aprender. É dessa forma que a gente consegue gerar algo ultra customizado para cada indivíduo e não mais para um bloco, a gente está querendo inverter essa lógica de treinar por área ou por cargo e se treinar por habilidade. Sim, e cada um tem o seu tempo também. Tempo de aprendizagem, além do formato e da disponibilidade, tem o jeitinho que a pessoa gosta. Tem gente que fica 15 minutos, já basta, tem gente que se não fica uma hora e meia, já não dá. Entendi. Bom, quem paga essa conta? A empresa, né? Os colaboradores não pagam nada, é um serviço que a empresa contrata, certo? É um serviço que a empresa contrata, ela paga por usuário, e ela consegue ter acesso, na verdade, ela tem acesso ao sistema inteiro, que é essa inteligência artificial onde ela pode simular treinamentos, então ela quer treinar uma determinada habilidade, ela vai criar esse programa, ela vai dizer o que ela precisa treinar e o sistema vai dizer qual é o programa mais otimizado que pode se criar de treinamentos para esse grupo de pessoas e quantas pessoas e quais seriam as pessoas que participariam dentro de cada aula. Certo. Além disso, ela tem acesso a esse micro learning que vai ser enviado organicamente para as pessoas e ela tem acesso a simplesmente ativar esse programa de mentoria, que é uma dificuldade, as empresas têm uma dificuldade não só em mapear, mas em fazer esse match. Sim, com certeza, cruzar os dados. Automaticamente. Maravilha. Minha última pergunta, Marcel, o nosso jornal é muito rapidinho, tem só meia hora. Vou precisar que você seja bem afiado aí na resposta. Esse tipo de serviço, você me deu como exemplo só grandes empresas, você falou da Ipera, você falou da... Qual é a outra empresa? Banco do Brasil. Banco do Brasil, exatamente, exatamente. Mas aqui no canal a gente fala com pequenos empresários, microempreendedores, fala com o mês também, eu sei que o tamanho é completamente diferente, mas esse tipo de solução que você oferece chega a ser acessível para os pequenos ou é só para médias e grandes empresas ou só para grandes empresas? No momento, a gente está no piloto desse projeto, tá, Milana? Então, a gente já está rodando pilotos para a gente poder calibrar o algoritmo, mas ele pode ser acessível a qualquer tamanho de empresa. A Beta Lab não atende somente grandes e gigantes empresas, a gente já tem empresas de produtos fortes. Então, o valor também é acessível, você consegue modular o valor? Ah, tá. Paga-se por aluno, então, por exemplo, quanto mais alunos, mais... Ah, agora cabe no seu bolso empreendedor, muito bem, perfeito. Então, tá bom. Marcel, obrigada, foi um prazer, viu? Vou te indicar aqui no canal para você contar a sua jornada empreendedora para a gente, quem sabe até dar dicas sobre capacitação e treinamento desse aprendizado que você já está tendo, viu? Até uma próxima. Então, está comigo. Obrigado, Milena. Boa noite. Até a próxima. Oi, tchau, até. Oi, tchau, até. Oi, tchau, até.